E acontece aqui em Goiânia a terceira conferência municipal do meio ambiente. Hoje os participantes vão escolher as propostas a serem enviadas para as próximas conferências sobre o tema. A terceira conferência municipal discute temas como a produção e o consumo sustentável, a redução de impactos ambientais, geração de emprego e renda e educação ambiental. Nós queremos produzir mais e melhor, mas esse mais e melhor está atendendo todo mundo. Esse alimento é um alimento saudável, é um alimento orgânico. Em Goiânia são produzidas 320 mil toneladas de lixo todos os anos. Desses apenas 3% são reaproveitados. Goiânia está caminhando para a discussão do plano de gerenciamento de resíduos do município, plano de saneamento, plano de drenagem, todas as discussões que diz respeito à sustentabilidade urbana. E começa pela questão dos resíduos que é fundamental.